Amém, Deus abençoe, pastor Marcos Quintanilha. O irmão Samuel já está de volta. Obrigado vocês aí do YouTube pela pergunta. Espero que a resposta agrada e qualquer coisa comente aí. Amém? Deus abençoe pela sua vida. Vamos para o segundo bloco já, né? O pastor Samuel está de volta. Vamos lá, pastor Marcos Quintanilha. O segundo bloco, o irmão faz a sua primeira pergunta do segundo bloco. Três minutos. Pastor Samuel, eu queria perguntar ao senhor, baseado no texto de Isaías, Isaías 53, a gente sabe que Isaías é o profeta messiânico. Ele, a partir do capítulo 40, ele fala do Messias, do novo projeto de Deus. E aí, nesse texto, Isaías 53, versículo 4 e 5, ele diz assim, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, né? É o texto que eu queria colocar. Uma vez que o texto de Isaías está falando que Jesus levou sobre si as nossas enfermidades, nosso pecado, não seria adequado entender que ele está fazendo uma inferência àquele sacrifício do azazel, do bode? Não seria a profecia de Isaías uma afirmação de que o bode é uma representação do ministério de Jesus? Essa que é a minha pergunta para o pastor Samuel. Amém. Então, o irmão tem cinco minutos para a resposta. Na verdade, Isaías, ele está falando, em 53, ele está falando do sacrifício, né? O servo sofredor. E, no capítulo 16, que a gente está considerando, se cumpre isso através do bode que é sacrificado. Porque ele está apontando, ele está apontando para a cruz de Jesus. A única coisa que existe entre Isaías 53 e o bode que viveu é a palavra levou, só isso, né? Mas como que a Bíblia vai dizer que Jesus, ele leva os nossos pecados? Através da morte. Porque o salário do pecado, né? Romano 6, 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, né? A palavra São João 3, 16 também vai dizer, né? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Esse dar é uma ideia de viver aqui, né? E o seu sacrifício por nós. Então, a onda que se cumpre dentro do texto de Levítico que a gente está considerando, Isaías 53. Na cruz de Cristo. Na cruz. E, sempre quando se discute esse tema do capítulo 16, né? Vai se falar também sobre o juízo investigativo. E recai sobre o adventista uma acusação de que o adventista considera a cruz insuficiente. Mas aqui é uma argumentação invertida, né? Agora, porque se você vê no bode que é sacrificado um símbolo de Jesus, né? E daí você vê no bode que vive um símbolo de Jesus, automaticamente você está vendo uma insuficiência na cruz. A cruz é insuficiente? O sacrifício de Jesus é insuficiente na cruz? Que é necessário colocar uma outra maneira de exemplificar isso? Não é desnecessário, né? O que Jesus tinha que fazer para nos salvar? Ele tinha que viver uma vida sem pecado. E ele fez. E ele tinha que entregar essa vida por nós. Entregar essa vida por nós. Porque o que diz o texto, lendo novamente, Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. A gente volta novamente em Gênesis 3, 15. E alguém pode achar, sim, cansativo repetir sempre os mesmos textos. Mas a confusão que é gerada na comunicação, e a gente teve aqui uma dificuldade de comunicação agora há pouco, e essa dificuldade de comunicação não é de hoje, né? O próprio Deus tem essa dificuldade de se comunicar com o ser humano, desde o Éden, quando ele pergunta, Adão, onde você está? Já é uma manifestação de dificuldade de diálogo que existe. Então a gente tem que ver várias vezes o mesmo texto. Eu não posso me deparar diante de um texto imaginando que eu já sei tudo sobre ele, e daí eu não vou dar a devida atenção a este texto. E o texto de Romanos, ele diz nitidamente que o sacrifício do bode que é sacrificar, que é morto, é suficiente, porque o salário do pecado é a morte. Se eu disser que este bode representa Jesus, mas o outro bode também representa Jesus, aí eu posso estar desenvolvendo, sem perceber, uma ideia da insuficiência da cruz. A cruz é insuficiente, então, para que Jesus leve os nossos pecados? É preciso mais do que a cruz? E o bode vivo? Ele está representando que momento? A gente pode ver desde o início, êxodo, capítulo 25, verso 8, me farão o santuário para que vós possa habitar no meio de vós. É o desejo de Deus. E por que Deus tem essa dificuldade de habitar no nosso meio? Isaías 59, 1 a 3, vai dizer, nossos pecados fazem separação entre nós e Deus. Então o santuário é um local que possibilita esta... Deus resolve as dificuldades com o pecado. Agora o bode vivo vai representar Jesus estando vivo. Hebreus 9, 22, sem derramamento de sangue não há expiação de pecados. E este bode tem o seu sangue derramado e ele vira as costas e se afasta para o local que Deus providenciou para lhe solucionar a questão do pecado, que é o santuário. Existe um outro lugar mais, digamos assim, favorável à purificação dos nossos pecados do que o santuário? O local que Deus deixou? Este bode, ele está se... Será que é uma representação de Jesus? Está vivo e está se afastando do local que Deus deixou? Que é o santuário? Vira as costas para o santuário e se afasta dele? Não. A única coisa que existe entre Isaías 53 e Levíticos é uma palavra, levou. Mas a totalidade da descrição de Isaías 53 é a cruz. Pastor Marcos Quintanilha, irmão, tem cinco minutos para a réplica. É, olha só, é uma coisa interessante, né? Ele tem dificuldade de ver o bode Azazel como a representação de Cristo. Mas não tem dificuldade de admitir que Satanás ajuda na salvação da pessoa. Ele prefere acreditar que Satanás é corredentor, está levando os pecados, do que acreditar no que Isaías diz. Porque ele levou o quê? Ele levou os nossos pecados. Entendeu? É interessante esse jogo de palavras, mas ele prefere o pior. É melhor acreditar que Jesus, que o bode emissário, que Azazel é a tradução do nome emissário, aquele que vai levar. É melhor acreditar que ele, o bode, levou os pecados, é o símbolo do ministério de Jesus, do que eu acreditar que Satanás ajuda na salvação. Porque ele está levando sobre si os pecados. Entendeu? E o texto de Isaías, juntamente com o texto de Levítico, você veja só, Levítico, como eu falei, todos os dois animais, eles são usados para expiação. O verso 10 diz assim, mas o bode, sobre qual cair a sorte, para ser o bode emissário, apresenta-se-á vivo perante o Senhor, para fazer o quê? A expiação. Então o bode emissário, o bode que ia para o deserto, ele também fazia parte da expiação. Ele também faz parte. O que é expiação? É cobrir o pecado. A palavra hebraica, capar, cobrir. O animal era morto de forma simbólica, apontando para o calvário, o sacrifício perfeito. Jesus tanto cumpriu o nosso pecado, como levou o nosso pecado. E o texto é claro em dizer isso. Então, se eu disser, não tem outra possibilidade. Se eu disser que o bode é uma representação de Satanás, implica em dizer que Satanás faz a expiação pelo nosso pecado. O que deixaria o diabo muito satisfeito, muito alegre. Porque depois que ele fez esse estrago todo com a humanidade, ele ainda é considerado co-redentor. Olha que coisa terrível. Eu falo sério, eu preferia ter Maria como redentora, do que ter o ex-lúcifer, do que salvador. E aí, o que mais traumatiza, quando a gente ouve essas coisas, é que não tem um texto na Bíblia que diga claramente que o bode Azazé é uma representação de Satanás. Você tem textos que mostram que Jesus faz a expiação, tanto morre, a expiação é composta pela morte dos pecados e levar aos pecados. Ele não só paga o preço, mas ele leva sobre si. E ele foi moído por causa dos nossos pecados. Entendeu? Então, eu considero uma das maiores heresias. O que é uma heresia? Heresia é uma distorção que está escrita. Existe uma verdade bíblica. E alguém pega o texto, torce o texto para falar aquilo que o texto nunca disse. Só para pontuar, essa doutrina nunca foi ensinada por ninguém na história da igreja. Você não vai ver apóstolos falando sobre isso. Você não vai ver os pais da igreja, pessoas que sucederam primeiro, segundo, terceiro século, Atanásio. Você não vai ver Tomás de Aquino falando sobre isso. Você não vai ver Lutero, Calvino, Melâncto. No período da Reforma, ninguém nunca falou isso. Somente a partir do século XIX, um grupo nos Estados Unidos é que surgiu com essa doutrina. Entendeu? Eu queria, eu pedi logo no início ao pastor Samuel que ele trouxesse pelo menos um texto que mostrasse claramente de forma evidente que o bode Azazé é uma representação do Edrus, ou de Satanás, como ele queira. Mas, infelizmente, eu não vi isso ainda. Irmão Samuel, o irmão vai fazer a pergunta. Três minutos, Acabou? Três minutos, irmão. Esse tema, a ideia, a palavra Azazé, ela acontece aqui só no capítulo 16 de Levíticos. Ela não existe em outro local aqui. A gente viu aqui no começo dessa live e é uma coisa que a gente pode perceber na vida, que a comunicação é uma coisa difícil. É a transmissão de ideias. nós temos um texto ali no final do Evangelho de João onde Jesus fala uma coisa e a igreja vai entender outra. Jesus fala assim que se ele quisesse que João ficasse vivo até a volta de Jesus, o que Pedro teria com isso? E a igreja desenvolveu o pensamento que Jesus iria voltar e João estaria vivo. Mas não foi isso. Então, a gente vê que a comunicação tem essas dificuldades. o texto ele é uma transmissão de Deus. Evidente, Deus ele é o comunicador por essência. Se existe alguém que é capaz de se comunicar é Deus. E o texto se a gente não pensar que existe aqui uma dualidade no texto é um texto extremamente mal redigido mal transmitido porque coloca no texto elementos desnecessários. Se os dois bodes são para Jesus e representam Jesus e a pergunta vai ser essa se os dois bodes representam o mesmo ponto o bem as coisas de Deus por que que existe uma linguagem que desperta? Eu disse e não é uma coisa de adventista isso aí é coisa os apócritos lá antes de Cristo já tinham uma ideia sobre quem era Sassel que representa um demônio por que que a comunicação desse texto traz a ideia de duas representações como no verso 8 vai dizer que havia um sorteio pra que fazer um sorteio se os dois vão representar o bem né essa é uma questão no próprio verso 8 a linguagem descritiva diz assim que neste sorteio um 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 é para o senhor um é para o senhor o outro para Sassel agora se os dois são para o senhor por que complicar a comunicação desta forma né e principalmente são três pontos né por que do sorteio por que da descrição um para o senhor o outro para Sassel e principalmente o verso 20 acabado de fazer expiação entrava o bode vivo o que que acabou que o verso 20 está descrevendo antes da introdução da participação do bode vivo essa é a pergunta sim eu mantenho cinco minutos pastor Marcos bom vamos lá é o verso 8 diz assim e Arão lançará sorte sobre os dois bodes um pelo senhor e o outro pelo bode emissário isso era comum lançar sorte porque você tem dois animais você está dentro de um ritual um vai ser morto e o outro vai ser lançado no deserto então para não ficar uma escolha pessoal porque eles tinham esse costume de lançar sorte porque quem escolher era Deus e é uma questão trivial um vai ser morto poderia ser qualquer um não existe um especial um vai ser morto e o outro vai ser lançado para o deserto é melhor você acreditar nisso do que porque todos os dois animais são ofertas são ofertas ao senhor estamos ofertando animais ao senhor seria seria inconcebível acreditar que dentro de um ritual de expiação estaríamos oferecendo um bode para o diabo e outro para Deus seria ridículo a gente pensar nisso todos os dois animais são ofertas ao senhor porque logo no início do capítulo ele mostra que a expiação ela tem um propósito ela tem um objetivo a expiação pelo pecado então vai ter esse simbolismo entendeu então por que lançar sorte é uma questão de costume eles faziam isso agora todos os dois animais eles são feitos para expiação a prova disso é o que eu falei é o versículo que diz que o versículo deixa eu ver aqui um versículo que fala o versículo 10 mas o bode sobre qual cair a sorte para ser o bode emissário apresentará vivo perante o senhor não falou vivo perante satanás esse bode pertence ao senhor para fazer o que a expiação então veja só a expiação no capítulo 16 de Levítico ela tem dois momentos o momento do bode que é sacrificado e o momento que o outro animal é lançado no deserto todos os dois animais todos os dois eventos compõem uma só cerimônia um só ritual o ritual da expiação um pelo perdão dos pecados derramamento de sangue e o outro quando ele põe a mão e lança para o deserto para levar sobre si é aquela ideia de Jesus levar os nossos pecados então esse é o ritual no versículo 20 que ele citou ele diz assim versículo 20 e havendo pois acabado de fazer a expiação pelo santuário e pela tenda da congregação e pelo altar para chegar ao bode vivo ele ainda não acabou o ritual ele acabou parte do ritual porque o ritual é feito dos dois animais então ele acabou de fazer o ritual com o animal que vai ser sacrificado e agora vai fazer o outro ritual do animal que está vivo aí ele vai dizer e Arão porá a mão porá ambas as mãos sobre a cabeça do bode vivo e sobre ele confessará todas as iniquidades olha essa expressão dos filhos de Israel e todas as suas transgressões todos os seus pecados e porá sobre a cabeça do bode e enviá-lo ao deserto pela mão de um homem designado para isso então quando ele fala que acabou ele não acabou o ritual todo ele acabou o papo ele acabou o ritual do primeiro animal e agora ele dá sequência fazendo a última parte do ritual com o bode emissário lembrando que a palavra azazel nada mais é do que a tradução que é traduzido para a nossa língua como emissário azazel não é uma pessoa não é um demônio não tem um texto na bíblia que diga que azazel é demônio azazel é a tradução é traduzido para a nossa língua como emissário aquele que leva aquele que levou é Jesus só isso não é uma entidade não é um demônio é uma uma palavra traduzida do original hebraico azazel traduzido como emissário é irmão Samuel o irmão tem cinco minutos para a réplica deseja que a gente tem que se debruçar sobre cada ideia do texto e valorizar a ideia que esteja no texto o que acontece muitas vezes que a gente vai se aproximar já do texto com uma ideia na cabeça então não é o texto que vai me conduzir sou eu que conduzo o texto então me depara com uma ideia de sorteio e vou dizer não isso não significa nada quer dizer numa cerimônia mais importante do povo de Israel o sorteio é simplesmente para escolher o pobre para não ficar não o sorteio a gente tem que se debruçar e extrair daí algo muito importante que tem ali o texto em seguida o verso 5 por exemplo da congregação dos filhos de Israel tomará dois botes para oferta pelo picado e o carneiro alguns vão parar nesse verso 5 e vão dizer os dois são com oferta mas a gente tem que evoluir com o texto ele não tem não no verso 5 depois no verso 10 ele vai dizer verso 8 lançará sorte sobre os dois bodes daí ele vai definir eram dois agora fica especificado um para o senhor uma das sortes é para o senhor a outra é para o bode azazel então faz-se uma diferenciação aqui no verso 20 vai dizer e havendo pois acabado de fazer expiação eu não posso chegar diante de um texto que diz que acabou a expiação e dizer não, não acabou para lá segura tudo que ainda tem mais um bode que representa que vai fazer algo por nós não eu tenho que me deparar com o texto e aceitar a ideia que o texto me traz e o texto diz havendo pois acabado a expiação acabou a expiação só que a gente tem que entender o que está sendo tratado aqui não é simplesmente a maneira uma coisa entre eu e Deus é como Deus administra o seu universo o santuário ali é centro da administração do universo e como que Deus administra Deus administra conforme está em Gênesis 3 repito o que aconteceu em Gênesis 3 ali em Gênesis 3 houve uma investigação o que aconteceu hoje aqui porque vocês fugiram da minha presença e Deus deu a cada um a sua responsabilidade ele fracionou o pecado dizendo a tua parte neste pecado é esta a tua parte é esta ao inimigo de Deus também sobrou uma parte agora o fato de que a a serpente o fato da serpente que é o símbolo de Satanás ela sofrer parte da culpa significa que Adão e Eva não tinham partes não não tem nada a ver e Jesus ele se compromete em Gênesis 3 15 em vir ferir a cabeça da serpente por quem pelos que o aceitarem todo aquele que nele crê o sangue de Jesus anula a responsabilidade que Satanás tem não não anula então se a gente acompanhar deixar ser conduzido pela totalidade da palavra a gente vai ver que aqueles que pecam tem responsabilidade Jesus mesmo ele vai dizer assim que é inevitável que existe tropeços mas ai daquele que for o tropeço então Deus ele é aquele que é capaz de olhar uma ação e saber as responsabilidades que cada um tem naquela ação então quando surge o verso 20 vai dizer que ele também vai fazer expiação o que o verso 20 está dizendo o relógio paralisou aqui para mim o que o verso 20 está dizendo que ali está sendo simbolizado a responsabilidade que Satanás tem pelo pecado e Deus como ele é administrador de todo o universo ele vai responsabilizar aqueles que não o aceitaram e vai salvar aqueles que o aceitaram eu não sei como o meu tempo está eu cito para vocês números capítulo 24 verso 13 diz assim aqui é aquela ocasião onde Balaão induziu as mulheres a prostituição no meio do arraial de Israel e muitos morreram daí um dos homens de Israel um príncipe ele pegou uma mulher o sol queimando lá em cima ele foi até a tenda e foram se prostituir durante a luz do dia e o que que um sacerdote fez o verso 13 números 24 verso 13 e ele e a sua descendência ele pegou uma espada e tirou a vida deste pecador relógio parou para mim está me ouvindo irmão eu vou terminar aqui com este verso e ele e a sua descendência depois dele serão aliados farão aliança do sacerdote perfeito porquanto teve zelo pela coisa e fez expiação pelos filhos de Israel aqui nós temos alguém fazendo expiação de que maneira que é feita essa expiação responsabilizando o culpado pelo pecado no meio do povo de Israel então números capítulo 24 verso 14 13 e 14 nós temos alguém então expiar significa ou conceder perdão pelo sangue de Jesus ou trazer morte e condenação ao que não aceitou o sangue de Jesus irmão ainda tem um minuto ainda tem um tempinho irmão isso o meu relógio ali ele tinha parado então eu não posso desenvolver uma ideia simples de que Deus ele não planeja em todo o seu projeto lidar com aqueles que não aceitam o evangelho então quando eu me apego aqui não os dois bordes representam Jesus o que eu estou fazendo eu estou fazendo de uma maneira simples simples significa abandonar o conteúdo bíblico que me conduz ao pensamento diferenciado para onde que o conteúdo bíblico me conduz me conduz para pensar isso que sim aqueles que não aceitam o sangue de Jesus vão ser responsabilizados sejam eles anjos sejam homens sejam mulheres para o